Essa é gostosa, essa é sucesso, essa música é estourada em Salvador, Sergipe, região O nome da música é a Pigueto das cenas, meninas, vamos chegar pra frente as meninas Chega pra frente, chega pra frente, vem menina, vem Vem menina, vem pra frente amanhã, oi Vamos fazer o aquecimento, vamos fazer o aquecimento Chego no paredão, a CB já tá descendo O litrão me satisfaz, o litrinho mais ou menos Mas o que eu quero ver? A pigueto descendo, empurra, bique, ué Abrigão, 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 abrigão Abrigão, 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 abrigão Descendo, 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 descendo Descendo, descendo Gabrielzinho, Cidês, descendo, descendo Segura aí, segura aí, segura aí Essa música é de Estourar em Sergipe, região Tylon Design, Estourar em Sergipe Eu quero uma menina pra dançar essa música aqui comigo, pode ser? Eu quero uma menina pra dançar essa música aqui Eu quero uma, cadê ela, cadê ela? Eu quero ela, cadê ela? Vem mãe, vem mãe, vem Jujuba, Jujuba Jujuba, tá aí? Ô vem Jujuba, vem Ô vem Jujuba, vem Daqui a pouquinho Jujuba Jujuba Chegou no paredão, tem um cartaz Litrão de cinco, não me satisfaz Tem pirigate de dois Tem pirigate de três Mas aqui não tem passagem De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro A pirigate é de quatro Olha de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Olha de quatro, de quatro, de quatro Empurra a senha, gosta De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Agora desce, agora desce Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Opa aí, velho, isso aí é covardia Piquinho, piquinho, piquinho As meninas vêm pro de passagem sem calcinha, velho Isso é apelação, isso é apelação Alô, equipe, pare! Eu vi tudo Chegou no paredão, a cerveja tá tecendo Ave Maria, amanhã vem, eu quero você Chegou no paredão, a cerveja tá tecendo O litrão me satisfaz, o litrinho mais ou menos Mas o que eu quero, você no chão Vá, vá, descendo Gravando o CD é o vingou, o Gabriel Zunzene Descendo, vai, vai, oi Descendo, descendo A perigate nasce de mãe Descendo, descendo, descendo Que delícia! Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Piquinho, piquinho Chegou no paredão, tem um cartaz Litrão de cinco, não me satisfaz Tem perigate de dois, tem perigate de três Mas aquilo de passagem é assim, oi De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro O perigate tá de quatro Põe aí, meu irmão Meu Deus do céu De quatro, de quatro Silvão paga uma safrada de o salvador De quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro A piriguete tá descendo, 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 descendo Olha o molho, olha o molho, olha o molho, vem do swing Chego no paridão, a cerveja tá perfeito O litrão me satisfaz, o litro mais ou menos Mas o que eu quero ver? A piriguete descendo A piriguete não desce, desce, desce A piriguete descendo A piriguete descendo A piriguete descendo A piriguete descendo Agora desce o de com força amanhã Descendo 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 A piriguete descendo Descendo Baixão, baixão, baixão Será que essa menina pode vir dançar aqui? Você pode vir dançar Tá demais, tá demais Pode vir dançar aqui com o Moicano Será que você pode vir dançar? Tem mulher casada aí? Tem mulher casada? Tá casada? Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira? Ela? Tá solteira Moicano se armou Chego no paridão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem piriguete de dois Tem piriguete de três Mas no aquino de passagem De quatro 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 A piriguete tá de quatro De quatro De quatro De quatro Agora desce Agora desce Descendo A pirigante descendo